Então, decidimos pegar a estrada para Rio Grande do interior de São Paulo. E é aqui no interior de São Paulo que a gente descobriu uma história incrível, esse lugar maravilhoso, que é a casa de um empresário, de um artista plástico também, que é o CH Faria. O que acontece? Enquanto muitas pessoas que têm esse número de telefone, que o Gustavo Lima canta na música, muita gente está brava com isso. Só que o que aconteceu? Com o CH Faria, é diferente. Ele conseguiu usar de um poder transformador. E isso vai ajudar muita gente. É isso que a gente vai falar com ele agora. Vamos bater o ponto pra chamar. Ô, de casa! CH Faria, tá aí, gente. CH, tudo bem? Chega até aqui primeiro só pra gente falar uma coisinha. Você ficou muito bravo quando o pessoal começou a ligar, mandar mensagem, ligar, mandar mensagem? Imagina. Não? Muito agradecido. Hã? Se tiver mais número com o Damos, eu quero. A gente atende todos, viu? Carlos Henrique Faria tem sete números de telefone diferentes. A sorte dele é que o que aparece na música não é o principal. Mas basta ligar o aparelho e tudo começa. Eu até me vejo esse telefone tocando porque acho que é quem? O Gustavo Lima. O Gustavo Lima. É a namorada. É? Eles querem saber o que é, né? E o BDD é 62, de Goiânia, né? Seu de Goiânia. E do Gustavo Lima também. Também é de Goiânia. Aí acha que é o telefone dele. Isso. E não é dele. Não, é nosso. Carlos Henrique decidiu então registrar em cartório uma autorização de uso do número do telefone por Gustavo Lima. E também, quem liga para o telefone dele recebe automaticamente uma mensagem com um link para fazer atuações. Esse número tão conhecido vai fazer o bem a partir de agora. Uma hora dessas a gente se pergunta, né? Quem divulga em uma música um número de telefone com vários donos, ele pode ser penalizado de alguma forma? Os consumidores que possuem segurança...